A Frelimo, neste momento, está com um problema de justificar aos seus membros. Por que perdeu quatro autarquias no Conselho Constitucional? Estamos a chorar, porque não entendemos. Por que nos tiraram quatro autarquias? Então, não estamos a celebrar, porque este acordo aqui está nos justificando. Eu sinto que faz uma vergonha. Até diz que nós estamos a chorar. Você dizer isso com muita naturalidade, como seu partido. Olha, nós temos conhecimento, só para o seu conhecimento. Nós temos conhecimento que a Frelimo, na reunião que vocês teve, decidiram, vocês decidiram, que por mais que as coisas sejam como uma puto e uma tola, nós não vamos entregar. Da mesma natureza, da mesma natureza, se eles quiserem, vão pegar as armas. Nós não vamos pegar as armas, meu amigo. O povo escolheu e vocês pegaram, vocês sabem perfeitamente. Estou a dizer, diga ao Razak Mani que amanhã vai aos mercados para ir celebrar a vitória. Mas, Salmo, tem muita dúvida que isso pode acontecer. Romeu, um momento só. Eu tenho dúvida. Um momento só. Eu tenho muita dúvida. Um momento só, Romeu. Eu tenho muita dúvida. É um momento só, Romeu. Nós estamos a chorar. Por que o Conselho de Concessionários? Olha, o Conselho de Concessionários levou quatro autarquias. Estamos a chorar o roubo. Estamos a chorar. Perdemos. Como? Não estamos a perceber. Não estamos a chorar porque o Conselho de Concessionários tirou quatro autarquias. Não estamos a entender. Gil, então, este momento em que não se sai à rua, não há euforia, é por causa de um aparente luto. É, esse é o termo correto. A Frelima está de luto porque perdeu quatro autarquias. Não pode celebrar. Agora, esse é um ponto. Outro ponto aqui importante. O outro ponto interessante aqui que tem que saber, Romeu, é que a Frelima é um partido responsável que governa o país. As autarquias locais estão dentro dos distritos. Então, no distrito tem o administrador, que é nomeado, naturalmente, pela administração pública, administração estatal, etc. E também, como sabe, em termos de proporcionalidade, este camarada, administrador, apesar de exercer poderes do Estado, é camarada. Então, nós não podemos lhe criar embaraços. Mas, nas outras vezes... Começamos a fazer passeadas aqui para trabalhar com a governação. Não podemos fazer isso. Como é que estava? Isto é uma explicação. Por isso, não vamos manifestar, não vamos sair à rua. Até o partido com legitimidade para sair à rua, neste momento, é o partido do Frelima, porque lhe tiraram quatro autarquias. A Renan tinha que celebrar, porque teve zero, agora tem quatro. Como? Tem que celebrar, Vitória. Gil, nós não entendemos o que está a fazer passeadas. Nós é questão de luto. Perdemos quatro autarquias. Já, em política é isso. Eu penso que vamos voltar ao matinho. Você está a falar isso com um professor da sua magnitude, aos teus alunos que estão a olhar, o professor Amin Tiri. Olha, eu não estou... Os números falam... Não, estou a falar, professor. Os teus alunos ali estão a olhar para si. Os números falam para si. Quais os números? Eu agora vou falar para aluno. Quais os números? Não, vou falar para aluno. Você quer que eu fale para aluno? Fala. Eu vou falar para ele. Aluno tem 16 valores, vai dispensar. Eu vou lhe tirar quatro, fica com 12. E eu digo, vai ao exame, você vai gostar. Vai reclamar, não é? Ah, o professor, porque é injustiça. Vamos ouvir, Renato. Então, neste momento aqui, estamos a dizer que a Fredimbo tinha 64, o Conselho Constituição, não sei como, literou quatro. Então, estamos de luto. Não podemos celebrar essa... Renato Moenegra, Gil diz que os candidatos vencedores, no Maputo, na Matola e outros pontos, neste momento estão numa reflexão profunda porquê que o partido perdeu quatro municípios. E é esta razão para não sair da rua, sair da rua, portanto, faça esse momento de consternação, profunda consternação que está, portanto, a passar. Como é que olha para este argumento? Também acrescentando a visão trazida por João Maçango, em relação à leitura ou à produção de legenda. Obrigado.